Fala meu povo, tudo beleza com vocês? Hoje nós estamos iniciando um vídeo de uma maneira diferente Estou subindo a pé, uma pequena duna de areia aqui Depois de muitos dias sem gravar Hoje nós resolvemos dar um passeio Nós viemos até Marataís, Espírito Santo Aqui, esse lugar aqui que nós estamos, é a Lagoa do Siri Um lugar bacana, muito bonito Eu vou filmar bastante para vocês verem Nós vamos entrar, nós vamos até lá As motos estão lá, está vendo? Eu vou dar uma filmada aqui para vocês verem como é o lugar Lagoa do Siri, pesquisa aí para vocês verem É um lugar bonito, tem uma faixa de areia que divide o mar Com a lagoa As crianças adoram aqui porque A lagoa é rasinha, tem uns patos ali para eles brincar Fica muito chique, né? Olha que visual bonito, olha só Fica perto da cidade de Marataís Lagoa do Siri Lagoa do Siri Chega até as motocas lá Olha que legal, bonito, né? Então chega para lá para poder mais mostrar o resto para vocês Muitos dias sem postar um vídeo Agora hoje nós vamos postar, nós vamos fazer uma sequência de vídeos Espírito Santo é muito bom para poder a gente fazer vídeo Aqui tem um lugar muito bonito, muito bacana Aqui tem de tudo Turismo Turismo aqui manda muito Vamos lá Vamos lá, filmar Olha lá, a esposa andando aí Achei ela Eita 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Várias máquinas aí Tem para todos os gostos Tem para todos os gostos Olha, olha Fala que tem para todos os gostos Tem para todos os gostos aí, olha Legal, né? Vamos lá Vamos lá Vou dar uma passada perto da galera aqui Restaurante Almoçamos aí, olha Top o lugar Aqui dá uma pegada de um ângulo diferente Que legal Compensa visitar O lugar é muito bonito O estado do Espírito Santo tem várias belezas, olha Então é a pessoa sair do sofá e cair na Olha o irmão ali Aí, olha Pegamos perto das motocas aí Os parceiras nós aí, olha As máquinas Meu coletinho está aí Boa do asfalto Nós somos do boa do asfalto da vertente ocidental do Caparaó Boa do asfalto tem no Brasil inteiro, né? A motocra do meu irmão aí Lindona ela, né? Dá igual pau de arara Roupa em cima, brusa, capacete aqui, desse jeito Olha lá Legal, né? Vamos lá Vamos acabar de chegar lá na praquinha Para mostrar Aqui a molecada adora Olha lá um monte de menino Parece que está em construção aqui, olha Aqui é a entrada Atrás ali tem entrada também, mas aqui nós entramos por aqui Por isso deixei umas motos ali, olha Olha lá Está em construção um novo restaurante aí O dia vai ficar top, né? Vem aqui Olha lá, a galera aqui fica dentro da água, tá vendo? Olha lá Muito bom Olha só Olha que maravilha Então visual, muito bom, né? Parece cartão postal Aí nós estávamos lá naquela faixa de areia lá, ó Olha lá, nós estávamos em cima lá Fazendo um retorno Bem grande o lugar lá Aquela menina de caiaque Legal Vamos ali Vamos chegar pelo menos na praca, né? Porque a gente não pode deixar de filmar o nome do lugar Vamos lá Aqui a rodovia, tá vendo? O acesso é muito fácil Na beira da BR Passa Maratais, bem fácil Chegando perto da praca Olha aí Brasileiro não tem nota não Deixaram um litro aí, tá vendo? Tem que levar só lembrança, né? Mais nada Olha a praca bonita Estilosa Toda estilosa, né? Legal, hein? Aqui dá pra ver uma panorama bastante da lagoa Uma posição diferente, né? Legal, uma passarela aí pros ciclistas Olha que legal Pessoal Pessoal, vou ficando por aqui Creio que já deu pra poder mostrar bastante desse lugar aqui Se quiser visitar, ó Só sair do sofá Pegar a moto Ou seu carro E partir Conhecer o mundo Aqui é Lagoa do Siri, tá? Valeu Até mais Um abraço Tchau 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 Tchau